Isso aqui é mais uma tomada do desfile do dia 22 de setembro de 2017. É o 56º aniversário da cidade de Ibaí. O Ibaí que até 1957 era pertencente ao distrito de Chique Chique. Em 1958, quando o Central ganhou a sua emancipação política, pouco tempo após, o Ibaí também ganha o seu desmembramento. Em 1961, o Ibaí passa a ser cidado. São 56 anos de emancipação política. O seu primeiro prefeito foi Pedro da Rocha, o pai do antecessor de Ibirinha. De lá para cá, vários prefeitos assumiram o comando do município de Ibaí, a Sabinha. Primeiro prefeito, Pedro da Rocha, João Ferreira, Domingão, Hamilton, Renato, Pirinha, Raul, Pedro Rocha Filho. E nesse último mandato está o Piracir Rocha Levinho, já no seu terceiro mandato. Na época que o Ibaí ganhou a sua emancipação política, o governador da Bahia era Juracima Galhães. E o presidente da República, João Boulart. Foi nesse interim, onde o Brasil passava por tumultos na política nacional. E Pedro da Rocha assumiu o comando do município de Ibaí. Em 1964, houve o golpe militar, onde o Castelo Branco assume o comando do Brasil. Foram anos duros. E aqui o desfile e a emancipação do nosso município, Onde podemos perceber, são várias bandas que fazem apresentações aqui. Estamos nos aproximando aqui da Igreja Católica. Uma imagem com as duas igrejas. A Igreja Antiga, e hoje, a nova Igreja Católica. O Ibaí perde um povo influente. A Igreja Católica, e hoje, a nova Igreja Católica.